salve família estamos iniciando mais um episódio do quadro reflexões eterno aprendiz dia a dia com expulsion inscreva-se no canal para acompanhar todos os vídeos desta série e todos os outros conteúdos aqui no canal noite do dia 12 de agosto quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco gênesis capítulo 9 versículo 14 o arco-íris o símbolo da aliança com noé é típico de nosso senhor Jesus que é a testemunha do senhor para o povo quando podemos esperar ver o sinal da aliança o arco-íris só pode ser visto retratado sobre uma nuvem quando a consciência do pecador está escurecida com nuvens quando ele se lembra de seu pecado passado e pranteia e lamenta diante de Deus Jesus Cristo é revelado a ele como o arco da aliança exibindo todas as gloriosas nuances do caráter divino e exprimindo paz para o cristão quando suas provas e tentações o cercam é doce observar a pessoa de nosso senhor Jesus Cristo vê-lo sangrando vivo ressurreto e suplicando por nós o arco de Deus é colocado sobre a nuvem de nossos pecados nossas tristezas e nossas aflições para profetizar libertação a nuvem por si só não produz um arco-íris deve haver as gotas de cristal para refletir a luz do sol nossas suas tristezas então não devem apenas ameaçar mas devem realmente cair sobre nós não haveria Cristo para nós se a vingança de Deus fosse simplesmente uma nuvem ameaçadora a punição deve cair em gotas terríveis sobre o fiador até que haja uma angústia real na consciência do pecador não há Cristo para ele até que o castigo que ele sente se torne doloroso ele não conseguirá ver Jesus mas deve também haver um sol pois nuvens e gotas de chuva não formam arco-íris a não ser que o sol brilhe amado nosso Deus que é o sol para nós sempre brilha mas nós nem sempre o vemos nuvens escondem sua face mas não importa que tipo de gotas estejam caindo ou que tipo de nuvens estejam ameaçando se simplesmente brilhar rapidamente seremos arco-íris diz-se-se que quando vemos um arco-íris a chuva acabou é certo que quando Cristo surge ele remove nossos problemas quando observamos Jesus nossos pecados desaparecem e nossas dúvidas e nossos medos apaziguam-se quando Jesus caminha sobre as águas do mar quão profunda é a calmaria desiresão Trainer E você eterno aprendiz o que tem achado os novos vídeos aqui no canal gostou desse vídeo vai acompanhar o conteúdo semış e é preciso clicar é novo tem terrible curte esse vídeo e compartilha. E não esquece de clicar no sininho para ser notificado todas as vezes que tivermos vídeos novos. Na descrição desse vídeo você também vai encontrar esse e outros livros de Charles Randall Spurgeon caso deseje adquiri-los. Até o próximo vídeo. Tamo junto família! Tchau!